Música Galera, para o carro aí, sem bater, sem buzinar, sossegue... Faz um apelinho aqui do lado aqui, a boa Yeah! Fala galera, Microsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mano Graças a Deus nosso canal está de volta Tomou um murro muito esquisito na boca Porque nós perdemos aí retenção, perdemos visualizações O canal não é mais o que é antes Então, já estava difícil e agora está pior ainda Então, mano, por favor, espero que vocês deixem o like, se inscrevem no canal Ative o sininho, compartilhe o vídeo para um amigo seu Porque, mano, está complicado Então, ajuda a gente aí a se erguer de novo Tamo junto, hashtag vambora E como que vamos? Rapaziada, hoje nós vamos fazer aqui um carro surpresa E eu estou com uma limusine muito linda aqui, cravejada no RGB, tá ligado? Sinistrona E, mano, rebaixei ela, coloquei uns pneuzinhos de arrancada Porque hoje é carro surpresa aqui no Golião, beleza? Tem uma galera dos procurados que está toda aqui Espero que vocês gostem Deixa o likezão E vamos que vamos, tá ligado? Lembrando vocês, mano, que eu fico ao vivo aqui na The Live Então, dá uma moral aí Primeiro link da descrição, só que o link está com espaços Então, vocês fazem um favor para mim Diminui os espaços Copia o link aí, diminui os espaços e entra na The Live Ou, se não, você baixa o aplicativo da The Live mesmo E me procura Microsoft aí Lindo, maravilhoso, gostosão no azeite Ai, que lelê essa Vamos lá Estou esperando esses jumentos tudo entrar aqui Eu falo assim, esses jumentos, mano Eu fico zoando a galera aqui Mas se vocês não sabem Foi isso que me apoiou pra caramba ontem Quando o canal foi hackeado, o bagulho deu ruim, tá ligado? Quero agradecer também a BBTV, mano Nossa, que me ajudou num tempo recorde, tá ligado? Tempo recorde A gente, eu cordando aqui O povo falou assim Ó, Maicon, o canal estava voltando, o canal estava voltando Eu estou muito feliz com isso Show de bola É à toa que nós pagamos assim Pra ele, né? Ai, velho Mas tá valendo Eles não fizeram mais que obrigação, não Mentira Eles, tipo assim, mano Eles ajudaram a gente demais Foi rápido Com serviço top, tá ligado? O canal do Maicon voltou pra mim, sério O canal do Maicon voltou É, tá todo mundo feliz aqui Maicon tá top 1 na The Live RALASQUEI Vambora Vamos que vamos O rodão ficou chique, hein, Maicon Ô, fi, eu tô de um jeito tão feliz Que o meu canal voltou, irmão Que eu posso ficar em último aqui Eu posso terminar com o River de ré Que eu não vou dar nada Loidão, meu parceiro A gente tem canal também Gami deu um ice cream, mano Muito obrigado aí, Loidão Brigadão E tamo de volta, rapaziada Eita, lasqueira Aí eu aí, vestado, ó E eu termino lá embaixo, mano Eu começo lá embaixo Eu não vou dar rede, mano Eu não vou dar rede Não vou dar rede Você vai ver Eu não vou dar rede O que que tem, ô, Joca? Olha lá Eu sou o único RGB da quebrada, né? Sim, senhor É o diferenciado É o caso do líder Não vem pro design Ah, aí sim foi Tá vendo? Então vambora Eu quero ver, hein Diz a galera aí Que tá treinando goliço Só quero ver essa parada De treinar aí Eu nem tenho ajuar Eu não tenho ajuar Ah, então top Aí começou bem Ah, não, faz isso não Ah, velho Ah, você tava invisível Sai daqui, Joca Não, gente Calma Fizeram questão de me matar Não, me mataram também Fui eu É, eu vi Você tava invisível Pra minha aqui Pra minha aqui Eu tava muito visível Tá ligado Vai, velho Ah, não basta não Opa, brigadão Ô, Loideira Pelo limão aí, velho Pelo Dima Muito obrigado Ele mandou recadinho aqui Só vai, irmão É nóis Deus abençoe Obrigadão, mano Agora é corrida de recuperação aqui Porque quebraram eu aqui Tô dando um real aí Pra quem quebrar o João Henrique Ele tá em último Ele tá em último Ih, então tá tranquilo Tá suave Ó o Fran Só o Fran Sai, sai do meio, Fran Sai do bem Tu ia atrás Essa corrida de recuperação Isso Que há 10 segundos atrás Ele falou que eu ia tiltar Não, não me tiltar 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 Né, João E aí, João E aí, João Como é que tá? Tudo bom? Não joga eu pra fora, não Jogar por dentro, mano Eu não queria falar nada, não, mais Se você não tá querendo falar nada Eu não falo, então Tá, beijo Não, olha Não é caso surpresa O caso tá bom demais Pior, o caso tá bom Eu passei ali pelo meio afora ali Pô, mano Quebraram comigo, mano Pacaiaram comigo Deixa eu passar, deixa eu passar Deixa eu passar, França Nossa senhora, véi E olha que o carro tá bom, hein Imagina se não tiver Ô, Mantley Mantley, sai do meio, Mantley Sai do meio Vai, Stark Vou lavar o carro, Stark Vou deixar não, Mike Vou deixar não Ai, que filha da azul, hein Vou jogar pra cima do C, você vai ver Que isso, Tony E Então, Tony Stark 30 milhões pra dar a rede no Mike, hein Aê, passei mais dois Passei mais dois elementos Ô, o Leo tá aí, hein É o Leo que tá fazendo É o Leo que tá fazendo Bó, funciona a voz Bora Bora, que eu tenho que pegar o Bertinho agora O problema é que é tudo ruim de trampo, véi Eita, França Pô, mano, tá no modo Olha lá, passou três Você falou que não passou o Mike aí, ó Passou foi três Tá aí Vambora Eu tô emocionado hoje, véi É porque eu tô jogando emocionado Ei, briguinha boa, hein, véi Vocês tão decorando a porra do Golias Graças a Deus O povo tava ruim de roda aí, irmão Nossa Nossa, esquerda Para de vagar Você bateu ali, ó Eu tô te alcançando, ó Que isso, ó Eu tô buscando esses três aqui em cada curva Eu também Eu tô buscando o Mike Ó, o Samuel já quis comer uma grama ali pra ver como é que tava O Samuel vai ser o primeiro a se ultrapassar Deixa eu acelerar aqui que eu tava reduzindo o pico e já tô me alcançando Samuca Sai do meio, Samuca Ó, Samuca fez a curva pesadão Caramba, mano Esse carro tem 11 mil giros, viado Verdade Ah, é motor V12 também, né É moto isso aqui, é V10 Primeiro V12 Me chama V12? V12 Vai sacolho o V12 Ó, o Joka me sujou aí, que isso, Joka Ah, foi juntar todo mundo Ah, eu não fiz isso não Eu não fiz isso não Você tá de sacanagem Ah, véi Ah Eu não acredito que eu fiz isso Eu não acredito Eu não acredito 50 anos de curso, viado Eu não acredito, véi Como é que pode? Mike tanca demais, véi Acabei com a minha corrida Mano, esse carro tá muito bom Caramba, véi Eu não acredito, mano Eu não acredito Mike morreu? Eu bati, véi Eu tava já chegando no 6, mano Sim Vem, Mike Eu tenho um patrocinador aqui pra vocês Vem Vem Manda aí, manda aí Deposita aí Deposita o dinheiro primeiro Que eu paro, vai Então, Mike Se você depositar 50 aí Eu deixo você ficar aqui em primeiro Como é que é? 50? Ah, caramba Então tá na sua conta Tá na sua conta O problema é o resto, né? 50 milhões pra tu dar NC no Mike, Bertinho 50 reais é dinheiro vivo, hein? 50 reais é dinheiro vivo, hein? Sei não, hein, Bertinho Eu já tá emocionando, Léo Não fala isso, não O menino já tá emocionando Já dá pra confrar um flamengo Eu tô querendo o Samuel Você tá querendo eu aí, hein, irmão? Você tá doido, é? Pô, Shadow, olha pra trás Vai fora, pô Pelo amor de Deus, mano Vem, hein? Bora, Shadow Olha pra trás, Shadow Mano, nada Ah, choca Choca, choca Se emocionou ou ficou na casa da tia? Não Se emocionou Pô, Betinho, Léo Pô, velho Tô pensando que... Tô em quarta aí Tô em quarta aí Tô em quarta aí Fora, chimento É, raiz, chimento Ê, França É, eu fiz isso aqui pra não te sujar, mané Pô, mano, eu tô em oitavo, mano Pô, que sacanagem, mano Pô, eu fui cega ali, mano Eu fui cega ali Juro pra tu, mano Vai gostar? Vai gostar Puxado Pisa no frente, cara Corrida, velho Mas vai pra casa da tia, hein? Eita Tô no brito Mas não, pô, dá pra fazer fincado Dá pra fazer fincado Não, dá pra fazer fincado Quase que eu não tenho essa porcaria Tá, mas dá Ô, Tony, para de pegar o Vasco, Tony Isso, briguem que eu tô chegando Tô fã do Joga que eu tô aqui atrás Tony, Tony, Tony Não tem de nada, não Olé, olé Tô nem fazer fincado, mas não deu Eita O Vasco rodou, foi logo os três ali na curva Nossa, um voltou longe Tá chegando, hein, Rai Tá chegando Tá chegando, aham, beleza Tô ganhando aí Tô chegando Tem que ser o Muttley, né, velho? Tem que ser Vem comigo, mano Eu bora Dá passagem, Tony Vou lá passar Ele foi fazer do nada no meio das árvores, velho O Tony é tão sujeu, velho Que ele fica me fechando pra mim não passar aí Tá certo É isso mesmo Xarato nisso É, Joga, você pode frear aí, seu filho Eu não ia tava do teu lado, né Depois de ter pegando a posição Muttley tá atrás, velho Muttley tá atrás Não, Muttleyzinho Vem, meu rodão de filha que estou Sim, muito lua, hein Muito lua, hein Muito lua de filha Muito lua de filha Muito lua de filha Geralmente Ah, não Sai Ô, Léo Ô, Michael, assim que eu fiz Eu vi Bora, Rocha Que você vai ser meu freio Ô, mano, se não fosse aquela batida minha, mano Eu tava bem agora Eu tava chegando no Joka Agora eu já tinha passado o Joka Se não fosse minha batida eu já tava tentando Se não fosse minha brilha Se não fosse minha brilha Achado, freio achado Freio achado Freio achado Ô, Michael, se eu tivesse um piloto bom, entende mesmo O Rock tá muito fechando É uma curzinha Eu fechei uma vez, tá claro Ô, velho, pensei que esse bagulho aqui ia te dar pior, mano Tá bom Não, o carro ficou bom, velho Pois é isso que eu tô de cara, mano O carro ficou bom O Joka não cansou desse jeito, então Ô, Michael Por que você mexeu nesse carro aqui? Ixi, mano Botei pneu de arrancada Negativei as rodas Coloquei rodão Fiz nosso, mano Vai tá gostosinho Ei, ei, o carro ficou gostoso, mano Vou te ensinar a fazer um carro Não, eu sei fazer carro ruim, mano Eu sei fazer carro ruim É que eu quis Ô, Michael Depois tem que pegar o caminhão Que eu tenho lá É Fazer com uma corrida surpresa Eu tenho a mãe de fazer carro ruim, mano Um dos piores carros dos vídeos aí Você pode ver que é idoso Mas esse aqui Tem hora que a gente acerta, mano Tem hora que a gente acerta Ô, Michael Vou te dizer que o Zanetti consegue piorar os teus carros É, o Zanetti é bom O Zanetti é bom Nossa É meus carros, é meus carros Então cala a boca que ninguém é melhor do que meus carros não, tá? Eu sei falar Eu vou banir você nesse descorte aqui, tá bom? Obrigado Vai Torra pro ontem Caralho, senhor Tô falando que meus carros é bons Meus carros é bons, senhor Pronto, hein É Filha da azul É É o Bertinho Meus carros é bons Não é, Bertinho Meus carros não é bons, Bertinho Não Não é Filha da azul Filha da azul Filha da azul Eu falei pro Marcos que dá pra fazer o meu Ó Tá bom Tá bom Seu carro é bom Ficou bom pra dirigir Comenta a hashtag Jocasujão Porra, mano, esse cara é chato, zé O cara nem é mesmo É tudo bom aqui Hashtag Jocasujão Hashtag Jocasujão Ó João Henrique tomando NC Xando tomando NC O Jocasujão Amei Mano Eu tava feia todo mundo pra reagrupar com o Mike E aí passa todo mundo Pô, era pra reagrupar com o Mike Jogou lá Sempre jogou lá Caramba, velho Sinistro, mano Mano, eu vou ficando nessa nesse vídeo Muito obrigado a vocês Fiquem com Deus e até a próxima Falou Caramba, velho Que...